Por gentileza, ouça esse áudio com fones de ouvido e filme com o seu celular deitado na posição horizontal. Agora, bata uma palma comigo no terceiro compasso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paz, paz, paz aos homens de bem, que haja paz. Este é um dom de Deus que nos mandou Jesus. Jesus, com emoção, celebremos a paz, paz, paz divinal. Paz, paz, paz aos homens de bem, que haja paz. Este é um dom de Deus que nos mandou Jesus. Jesus, com emoção, celebremos a paz, paz, paz divinal. Paz, paz, paz aos homens de bem, que haja paz. Este é um dom de Deus que nos mandou Jesus. Jesus, com emoção, celebremos a paz, paz, paz divinal. Paz, 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 paz divinal. Paz, 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 paz.